Oi gente, bom dia. Tô vindo aqui e expondo uma situação bem chata, que tá muito chata. Todo dia eu recebo isso. Muita gente, né, ano passado, ficava falando que Nakajima era o pai de Melanie, tudinho. Eu até respondi alguns comentários falando que não é. Ele até poxa ofício falando que não é, que não é o pai de Melanie. Até porque eu e Nakajima a gente é amigo. A gente não tem nada, a gente nunca teve nada na verdade. Enfim, aí passou esses anos, aí a namorada dele começou a receber alguma mensagem ano passado. Eu falei isso, ele falou também, resolveu, parou. Até que, minha gente, eu nunca vim aqui falar que Nakajima é o pai da minha filha. Mas eu já fui no comentário falar que ele não é. Ele já fez, eu já falei. É isso, minha gente. Só que a namorada dele esse dia tava postando que tá recebendo muito rei, que ia até perder um bebê por conta disso. Eu fiquei mal, né? Porque nem imaginador. Até que, minha gente, ela veio me mandar essa mensagem aqui, ó. Ela me mandou essa mensagem aqui, falando que perdeu o bebê. E tá querendo, pelo que eu entendi, pelo que eu interpretei aqui na mensagem que ela me mandou, ela tá querendo colocar uma culpa que não é minha. Eu não tô entendendo, meu amor, o que você quer. Você quer que eu fique todos os dias, todos os histórios que eu abra. Aqui, bom dia, gente. Nakajima é o pai da minha filha. Você quer isso, meu amor? Você quer que eu fale o quê? Hein? Porque você quer que eu fique aqui o tempo todo eu falando. Ele não já falou. Ele não já falou. Porra! Tu quer mais o quê, menina? Me fala, pelo amor de Deus, pra ver se eu consigo te ajudar. E se eu fosse ligar? Porque Faustão é o pai. Que o povo fala. Faustão é o pai. Não sei o que é o pai. É o casado que tu com o meu pai. Que é casado. O povo fala. É casado que ela não vai mostrar. Mas eu nunca fiz isso, menino. Você acha que eu fico distribuindo por aí? Beijo, beijo mesmo na boca de todo mundo. Porque eu sou solteira. Eu me banco com a minha filha. Não preciso de ninguém, não. Falaram até que Gabriel, o pai da menina, adotou tudo. Se eu for parar, meu pai, endoidar. Eu vou enlouquecer. E vocês têm que entender uma coisa. Vocês só sabem da minha vida. Quando eu quero que vocês saibam. Eu sei quem é o pai. Mas vocês vão morrer aí de procurar. Eu não vou nunca falar aqui que é o pai de Melanie. E é isso, velho. Agora que ela colocou uma culpa numa coisa que é séria. Em cima de mim. Ah, bebê. Não rola não, viu? Porque se você quiser o biscoito, eu lhe dou a fabricadorinha. Eu passo até a balda por seu nome. Você não queria o biscoito? Some aqui, meu amor. O biscoito pra você. O biscoito pra seu macho. Porque eu não quero fazer um filho com ele, não. Viu? Então é isso, gente. É isso. Eu queria começar o dia numa rude vibe. Que Melanie começou o quê? A fazer a introdução alimentar dela. Mas tinha que vir um mandado. Um secretário pra me testar. Mas pronto. Já me testou. Já começou meu dia. É isso. Bom dia, minha gente. Vamos acordar. Vamos viver. Oxe, o dia tá é belo. Oxe. Que aperreio. Que perturbação, moleque. Solta a minha cruz. Em nome de Jesus. Deixa eu viver. Deixa eu curtir minha vida. Meu carnaval. Passou o carnaval. Oxe. Solta meu anjo. Não, não é. Solta meu anjo, moleque. Oxe. Vou começar a andar aqui com as espadas, ó. Pra quem viu, eu começarei a contar. Pelo amor de Deus. Oxe. Minha gente, agora é sério mesmo. Eu tô cansada de verdade. Porque é desde o meu puerpério que ela me perturba falando isso, falando isso. Desde que eu tive Melanie. Que ela me perturba com isso, minha gente. Desde o começo do relacionamento dela. E tipo, é um peso pra mim. Porque, vê, eu vou com Melanie sozinha. Eu sou a mãe. Eu já tenho um carro revolvado nas costas de ser o pai e a mãe de Melanie. É claro que ela tem as meninas, tem a minha família, tem todo mundo do meu lado pra dar amor. Mas eu sou a mãe. Eu que tenho que dar amor. Eu que tenho que bancar. Eu que tenho que fazer isso. Eu que tenho que fazer aquilo. Sendo que eu tô esgotada, minha gente. Tô exaustada. Eu tô exaustada com isso, véi. O tempo todo batendo na mesma tecla. Isso cansa. Isso cansa, véi. Eu pego a barra sozinha. Já tem um monte de coisa nas minhas costas. Ela tá querendo botar uma culpa em mim. Que, tipo, é uma coisa, assim, muito séria. Muito séria. Acho que ela não tá tendo noção disso. Isso é muito sério. Muito sério mesmo, véi. Tipo, eu tô chateada com isso. Então é isso, gente. Pra encerrar o assunto. Eu quero falar isso. Eu expondo essa situação aqui pra vocês. Porque eu não tava aguentando mais. Desde o meu porpário que eu tô aqui aguentando calada, aguentando calada, aguentando calada o tempo todo. Tipo, tá chato já. Tá chato isso já, entendeu? Eu não quero... Eu não tenho nada contra ela. Não tenho nada contra Nakajima. E é isso. Eu só quero criar minha filha em paz. Só quero trabalhar em paz. Quero ficar de boa. Não quero me estressar com ninguém. Não quero que ninguém me estresse. E é isso, minha gente. Oxi. Gente, deixa eu esclarecer aqui um negócio. Eu não falei nada aqui pra poder colocar mais gente nela. Pra ela perder seguidores nem nada não, minha gente. Eu voltei. Vim aqui falar pra vocês. Porque eu já tava cansada. E, tipo, pra mim foi o cúmulo. Uma gota d'água. Ela vem falar isso. Que, tipo, dando a interpretar que a culpa era minha dela ter perdido o bebê. Se não tem momento algum, eu não desejei nada pra ela. Pelo contrário. Não tenho nada contra ela. Não tenho nada contra Nakajima. E é isso, gente. Eu expus isso aqui. Porque ficou chato. E eu fiquei sem saber nada. Sem reagir. Sem reação. Pela mensagem que ela me mandou.